Música Música Pra todo mundo tava leve Marina tava leve Tava leve, voando leve ali Voando bem Se for todo mundo dividir a força ali Fica um negócio gostoso Música 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 O casamento foi animal E eu sou uma bela De uma referência Para o que vocês estão querendo fazer aí Tá? Amo o que estamos construindo Amo o que o futuro nos reserva Porque ele é feito de amor Assim como nós dois Que a vida de enfim casados Seja incrível Nós amamos muito vocês Por toda vida estaremos aqui O que der e vier Que assim como formamos duplas infalíveis Como irmãos e irmãs Vocês sejam sempre essa dupla perfeita Um pro outro É inexplicável como algumas pessoas Te preenchem às vezes Dizendo poucas palavras Como por exemplo Boa noite, G E sempre nesse instante Eu me preencher com a sensação De proteção mais pura do universo A de ter um irmão mais velho Na, 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 na Na, na, na Mate, ju Na, na, na Na, na, na Eu fico feliz de ver vocês felizes e sorrindo E eu sempre ficarei feliz se vocês, meus dois irmãos, estiverem felizes também E eu sempre ficarei feliz se vocês, meus dois irmãos, estiverem felizes E os dias ficarei feliz se vocês, meus dois irmãos, estiverem felizes E eu sempre ficarei feliz se vocês, meus dois irmãos, estiverem felizes E eu sempre ficarei feliz se vocês, meus dois irmãos, estiverem felizes Vocês estão casados? Eu amo você E por isso eu amo cada parte De nós dois juntos Hoje sou eu quem faz a pergunta Você está feliz? Pra melhorar, pra melhorar Segura, segura Agora vai no pé É Bicelando Evamed É É É É É É É Sim, por supuesto Este é o meu último drink Eu pedo a más Eu pedo a menos Eu pedo a menos